Olá, eu sou a doutora Juliana Bajo, médico oftalmologista, e vou falar um pouquinho com vocês sobre glaucoma, uma doença silenciosa que pode levar à cegueira. Aqui na sessão, o papo de especialista no Portal da Cidade. O glaucoma é uma doença que afeta as fibras do nervo óptico e vai levando à perda de visão de fora para dentro. O glaucoma afeta principalmente pessoas a partir de 40 anos, mas pode afetar qualquer idade, desde que a pessoa faça uso de alguns medicamentos que contenham corticoide. 30% das pessoas que têm o glaucoma não estão diagnosticadas. O diagnóstico é feito em uma consulta oftalmológica de rotina, em que nós observamos o fundo do olho, as características do nervo do olho, medimos a pressão intraocular e fazemos o diagnóstico ou a suspeita. Por que a pressão intraocular? Porque, geralmente, o aumento da pressão dos olhos está associado ao glaucoma. O tratamento é, basicamente, através de colírios, só em casos mais graves, que têm indicação cirúrgica ou tratamento a laser. A pessoa diagnosticada precocemente tem uma boa qualidade de vida e evolui com uma boa visão. Porque o tratamento, ele não consegue retomar a visão que já foi perdida, mas ele previne a piora da visão. Cuide dos seus olhos e enxergue a vida de uma maneira muito mais clara e bonita. Fique atento, procure um especialista. E hoje nós falamos sobre glaucoma. Em breve, voltaremos com novas dicas, aqui na sessão Papo de Especialista, no Portal da Cidade. Até mais! Legenda Adriana Zanotto